E aí galerinha, estamos aqui em São Gés, no Paraná, tem como padroeira aí em São Sebastião, vocês estão vendo lá em cima a estátua ali à esquerda, saindo do posto aqui, padroeira, vamos deixar o registro aí para os parceiros aí, em São Gés aí. São 11h40 da manhã, hoje dia 2 de fevereiro de 2015, uma quinta-feira, ensolarada, o trânsito está de boa, tranquilo, estamos indo no sentido Curitiba, no sentido Puta Grossa. O meu suporte ali já está terminando a dereça dele, já começou a soltar aqui. Deixa eu arrumar melhor aqui. Então está aí, deixa eu registrado aí, norte do Paraná aí, cidadezinha de São Gés, muito envolvido aí com madeira, com gado, também tem umas festas de rodeio para cá. Modesta, porém, não deixa de ser uma cidade importante aí para o estado do Paraná. Gente que batalha, gente que trabalha dia e noite, na correria, cidade do interior é assim mesmo. Tem que correr atrás. Aí, ó, aqui vai para dentro lá da cidade, viradinha. Ficou aí o registro então, galera. Um abraço para todo mundo da região aí. Ó o cara, passa pelo acostamento para não ficar atrás do caminhão. Isso devia ser punido, muito bem punido. Você faz tudo isso para o Paraná. Valeu, galera. Um abraço aí, uma boa tarde, uma boa quinta-feira para vocês. Até mais. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau.